Os Cavaleiros do Sofíaco, alma de novo. O seu destino será um vencedor, com a luz que te guiar, os perigos enfrentar, o seu cosmo elevar e a vitória chegar amanhã. O seu destino será um vencedor, o seu destino será um vencedor, o seu destino será um vencedor. Transcrição e Legendas Pedro Negri